Sobre o ócio, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução Sobre o ócio subsiste em um estado freagumentado. O trabalho diz respeito ao uso racional do tempo livre, pelo qual se pode ainda ajudar ativamente a humanidade engajando-se em questões mais amplas sobre a natureza e o universo. O texto do manuscrito começa na metade da frease e termina de forma bastante abrupta. No Codex Ambrosianus, ele é simplesmente colocado no final do A Vida Feliz sugerindo que um escriba perdeu uma página ou duas. O título do ensaio, de ócio, é conhecido a partir do índice. Sêneca interpreta o termo ócio como representando algo mais do que tempo livre ou lazer. Entendi-o como sendo o lazer utilizado a serviço da comunidade pela atividade intelectual. O dever do homem é ser útil aos seus semelhantes. Se possível, ser útil a muitos deles. Se assim não conseguir, ser útil a uns poucos. Se assim não for, ser útil aos seus vizinhos e, se assim não for, a si mesmo. Pois, quando ajuda os outros, faz progredir os interesses gerais da humanidade. Em Sobre o Ócio Sêneca debate a vida apropriada para um filósofo estoico. Sêneca relata a posição padrão da escola de que os sábios se envolverão em assuntos públicos, a menos que algo os impeça. Enumera alguns argumentos contra o engajamento na vida pública, como se o estado for muito corrupto, ou se a influência do sábio for muito limitada, ou se ainda ele está com saúde debilitada. Explica as posições dos fundadores do estoicismo Zenão. Cleantes e Crisipio fazendo um forte contraste com os ensinamentos de Epicuro. As duas correntes filosóficas, a dos epicuristas e a dos estoicos, diferem muito na maioria dos aspectos e, neste ponto, entre os demais. No entanto, cada uma delas nos encaminha para o ócio, embora um caminho diferente. Epicuro diz, o sábio não participará da política, exceto em alguma ocasião especial. Zenão diz, o sábio participará da política, a menos que seja impedido alguma circunstância especial. O sábio deve optar se envolver com o universo mais amplo, movendo suas ações da perspectiva local para a perspectiva cósmica e se estudar as questões fundamentais do universo de maneira a ajudar toda a humanidade. No fundo, o ócio, para o filósofo, não é apenas uma questão de ter tempo para descansar e realizar atividades relaxantes. É um aspecto crucial da própria vida, sem o qual não temos tempo nem energia para pensar, sendo assim forçados pelas circunstâncias a viver uma vida menos útil e realizadora do que de outra forma. O diálogo, em traduções antigas, foi nomeado da vida retirada. É dirigido ao seu amigo Neo Sereno e foi escrito, provavelmente, no ano 62, sendo um dos três diálogos endereçados a Sereno, que também inclui sobre a tranquilidade da alma e sobre a constância do sábio. Foi um grande amigo de Sêneca, pertencente à Ordem Equestre, formada pelos cidadãos mais abastados. Sereno também tinha cargo na administração pública, tendo obtido, influência de Sêneca, a função de praefectus, responsável combate a incêndios, atividade importante na cidade de Roma. Era bastante jovem e teve uma morte prematura, segundo Sêneca noticia numa das cartas a Lucilium. Sobre o autor Lúcio Anel Sêneca, em latim, Lúcius Anael Sêneca, é conhecido também como Sêneca. O jovem um filósofo, nasceu em Córdoba, aproximadamente em 4 a.C. Era de família abastada, que se transferiu para Roma quando ele ainda era criança. Muito jovem, Sêneca estudou com Estocoatalo e com Zeu Pitagórico Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do filósofo romano Quinto Sextio, provavelmente motivos de saúde. Sêneca mudou-se, volta de 20 d.C., para Alexandria, no Egito, de onde retornou a Roma em 31. Aos 40 anos iniciou carreira como orador e político, tendo rapidamente sido eleito para o Senado. Em Roma, estabeleceu vínculos com as irmãs do imperador Calígula, Livila, Druzila e Agrippina Menor, Mãe do futuro imperador Nero, sendo figura destacada no Senado e no ambiente palaciano, foi envolvido numa conjuração contra Calígula. Sêneca diz que se livrou da condenação à morte e sofrer de uma doença pulmonar. Assim, interseção de aliados, Calígula foi convencido que ele estaria condenado a uma morte natural iminente. Com o assassinato de Calígula em 41, Sêneca tornou-se alvo de Messalina, esposa do imperador Claudio, num confronto entre este e as irmãs de Calígula. Acusado de manter relações adúlteras com Livila, foi condenado à morte pelo Senado. Intervenção do próprio imperador. A foi comutada em exílio na ilha de Córsiga. O exílio durou oito anos, período em que o filósofo se dedicou aos estudos e à composição de inúmeras obras. Em 49 d.C. Agrippina, então a nova esposa do imperador Claudio, possibilitou o retorno de Sêneca e o instituiu como preceptor de seu filho Nero. Então com 12 anos, após a morte de Claudio em 54, Nero foi nomeado seu sucessor e Sêneca tornou-se o principal conselheiro do jovem imperador. No entanto, o conflito de interesses envolvendo, de um lado, Agrippina e seus aliados e de outro, conselheiros de Nero, os quais, sua vez, se opunham a Sêneca, levou a uma crise que resultou na morte de Agrippina e no gradual enfrequecimento político de Sêneca. Em 62, Sêneca solicitou a Nero para se afastar totalmente das funções públicas, contudo o pedido foi negado. De toda forma, alegando saúde precária, Sêneca passou a se dedicar ao ócio, ou seja, a leitura escrita. Sua relação com Nero deteriorou-se principalmente pelo prestígio do filósofo no meio político e intelectual, onde era visto como o possível governante ideal. No início de 65, foi envolvido em uma conjuração para derrubar o imperador e foi condenado a morte e suicídio. Morreu em 19 de abril. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Sêneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, a saúde freágil e a condenação à morte. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. Obras closóquicas de Sêneca Cartas de um estoico Vó um cartas de um estoico Vó dois cartas de um estoico Vó três sobre a ira e a consolação Amar-se a consolação A minha mãe Alvia Consolação Apolíbio Sobre a brevidade da vida Da clemência Sobre constância do sábio A vida feliz Sobre os benefícios Sobre a tranquilidade da alma Sobre o ócio Sobre a providência divina Sobre a superstição perdida Citada Santo Agostinho Além de filosofia Sêneca escreveu também Tragédias e peças de teatro Bastante populares em Sué Hércules Furioso Astroianas As Fenícias Medeia Fedra Edipo Agamem Nonte Estes Hércules Noita Sobre a tradução A tradução para o português Foi baseada na versão Inglês de Albrecht Estelart Publicada em 1889 George Bill e Sons Disponível no Internet Archive Ao texto de Estelart Foram acrescentadas As notas de rodapé Esclarecendo nomes E personagens citados Sêneca Bem como referências A livros de autores Mencionados A leitura das seguintes Obras foi fundamental Para a conclusão Da tradução O texto em latim Que consta deste volume É da Universidade de Tufts Disponível na Perseus Digital Libraria Poucas observações Sobre a tradução São necessárias No latim O uso da segunda pessoa É natural para expressar A relação de proximidade E familiaridade Nas traduções Em português Geralmente usa-se A segunda pessoa Contudo No português atual Principalmente no Brasil O uso da terceira pessoa Me parece mais adequado A intenção de Sêneca Que ensinava a filosofia A um amigo Assim Toda a tradução Foi feita em terceira pessoa O termo fortuna Fortunai Para o autor latino Se assemelha A nossa sorte ou destino Mas era também Uma divindade O nome comum E o nome próprio São dificilmente distinguíveis No texto Portanto Usei sempre fortuna A obra Esteuarte Traduz o latim útil Para leisure Que poderia ser traduzido Para português lazer Traduzi ócio Pois acredito estar mais próximo Do significado desejado Sêneca Nesta mesma linha Quanto ao título Sêneca usa de útil Na tradução A obra Esteuarte A obra recebe o título Oflesure Usei o termo comumente usado Em português Ócio O diálogo Em traduções antigas Foi nomeado Da vida retirada Que este livro Sirva como amigo Professor e companheiro Espero que gostem Tanto quanto eu Alexandre Pires Vieira Viena Primavera de 2020 Notas Um ver Cartagie 14 Quem lhe escreve Estas palavras Não é outro Senão eu Que chorou Tão excessivamente Pelo meu querido amigo Aneu Sereno Hoje No entanto Condeno este ato meu E entendo que a razão Pela qual chorei Tanto foi principalmente Pois nunca imaginei Que sua morte Pudesse preceder a minha O único pensamento Que me correu Foi que ele era o mais novo E muito mais novo Como se o destino Seguisse a ordem De nossos tempos Sobre o ócio 1 1 Que eles nos recomendam Com grande unanimidade Os vícios Mesmo que não tentemos Nada mais Que nos faça bem A vida retirada Em si mesma Será benéfica Para nós Seremos homens melhores Quando tomados individualmente E se assim for Que vantagem será Retirar monos Em sociedade Do melhor dos homens E escolher algum exemplo Pelo qual possamos Orientar nossas vidas Isto não pode ser feito Sem o ócio Com o ócio Podemos realizar aquilo Que de uma vez Todas decidimos Sermos melhores Sem que haja ninguém Para interferir conosco E com a ajuda da turba Perverter o nosso Ainda débil julgamento Apenas com o ócio Pode a vida Que desviamos Almejando coisas incompatíveis Fluir em uma única Corrente suave 2. Na verdade O pior de nossos O pior de nossos vários males É que mudamos Nossos próprios vícios E isso não temos Sequer a vantagem De lidar com uma forma Bem conhecida De maldade Temos prazer Primeiro em um E depois em outro E estamos Além disso Perturbados pelo fato Temos em saber se nosso caminho Dar assistência Até aos nossos inimigos Nós somos a seita Que não dá dispensa Nenhum número de anos De serviço E nas palavras Do mais eloquente Dos poetas Usamos o capacete Em nossos cabelos Grisalhos 1. Nós somos aqueles Que estão tão longe De se entregarem A qualquer descanso Até a morte Que se as circunstâncias O permitirem Não nos permitimos Estar em descanso Mesmo quando estamos morrendo Que você prega As máximas de Epicuro 2. No próprio Quartel General Dizeram 3. Se você se envergonha De sua escola Que não vai abertamente Para o inimigo Em vez de trair Seu próprio lado 5. Vou responder Imediatamente a esta pergunta O que mais você pode desejar Do que eu emite Os meus líderes O que segue então Eu irei para onde Eles me guiarem Não para onde Eles me mandarem 2. 1. Agora vou provar A você que não estou Desertando dos princípios Dos estoicos Pois eles mesmos Não os desertaram E ainda assim Eu posso invocar Uma desculpa muito boa Seguir Não os seus preceitos Mas os seus exemplos Vou dividir O que vou dizer Em duas partes Primeiro Que um homem pode Desde o início De sua vida Entregar-se inteiramente A contemplação Da verdade 2. Segundo Que um homem Quando já tiver Cumprido o seu mandato Tem o melhor dos direitos Que mesmo com saúde Abalada Pode aplicar sua mente A outros estudos A maneira das virgens Vistais 4. Que atribuem Diferentes deveres A diferentes anos Aprendendo o primeiro A cumprir os ritos sagrados E Quando os tiverem aprendido Ensinando aos outros 3. Mostrarei que isso É aprovado também Pelos estoicos Não que eu tenha Imposto qualquer Mandamento A mim mesmo De não contrariar Os ensinamentos Dizeram E Crisipos 5 Mas porque o próprio assunto Me permite Seguir os preceitos Daqueles homens Pois se alguém Segue sempre Os preceitos De um homem Deixe de ser um Debatedor E se torna um partidário Quisera que tudo Já fosse conhecido Que a verdade Estivesse desvelada E reconhecida E que nenhuma De nossas doutrinas Exigisse modificação Mas como é preciso Buscar a verdade Na companhia Dos próprios homens Que ensinam 2. As duas correntes Filosóficas A dos epicuristas E a dos estoicos Diferem muito Na maioria dos aspectos E Neste ponto Entre os demais No entanto Cada uma delas Nos encaminha Para o ócio Embora um caminho Diferente Epicuro diz O sábio não Participará da política Exceto em alguma Ocasião especial Zenão diz O sábio participará Da política A menos que seja Impedido alguma Circunstância especial 3. Um faz da vida Seu objetivo Buscar o ócio O outro só o busca Quando tem razões Para isso Mas esta palavra Razões tem um Significado amplo Se o estado Está tão apodrecido A ponto de estar Irremediável Se o mal Tem todo o domínio Sobre ele O sábio Não trabalhará Em vão Nem desperdiçará Suas forças Em esforços Inúteis Se ele estiver Deficiente Em influência Ou força corporal Se o estado Se recusar A submeter-se A sua orientação Se a sua saúde Estiver no caminho Então ele não Tentará uma viagem Para a qual não Está apto Da mesma forma Que não colocaria No mar Um navio danificado Ou se alistaria No exército Se fosse um inválido 4. Consequentemente Aquele que ainda Não for Ser útil A seus vizinhos E Se assim Não for A si mesmo Pois Quando ajuda Os outros Faz progredir Os interesses Gerais da humanidade Assim como Aquele que se faz Pior faz mal Não só a si mesmo Mas a todos Aqueles a quem Poderia ter feito O bem Caso se tivesse Feito melhor Também aquele que Se aprimora Faz bem Aos outros Pelo simples fato De estar preparando O que lhe será útil No futuro 4.1 Tomemos consciência De que existem Duas repúblicas Uma vasta E verdadeiramente Pública Que contém Igualmente Deuses e homens Na qual não Levamos em conta Este ou aquele Recanto de terra Mas fazemos chegar Os limites Do nosso estado Até os raios do sol E outra a qual Fomos designados Pelo ocidente Do nascimento Pode ser a dos Atenienses Ou cartagineses Ou de qualquer outra Cidade que não Pertença a todos Os homens Mas a alguns Especiais Alguns homens Servem a ambos Os estados O maior e o menor Ao mesmo tempo Alguns servem apenas Ao menor Outros apenas Ao maior 2. Podemos servir A grande comunidade Mesmo quando Estamos em ócio De fato Não estou certo De que não possamos Servi-la melhor Quando estamos em ócio Pesquisando sobre O que é virtude E se é única Ou múltipla Se é a natureza Ou a técnica Que faz o homem bom Se aquilo que contém A terra e o mar E tudo que neles há É único Ou se Deus colocou Neles muitos corpos Da mesma espécie Se aquilo de que Todas as coisas São feitas É contínuo e sólido Ou se contém Interstícios e espaços Vazios e cheios Alternadamente Se Deus olha Passivamente Para a sua obra Ou guia seu curso Se ele está ausente Ou em torno do mundo Ou se ele permeia Toda a sua superfície Se o mundo é imortal Ou fadado A extinção Ou pertencente A classe de coisas Que existem apenas um tempo Que serviço Presta a Deus Aquele que medita Sobre estas questões Ele impede Que estas suas grandes obras Não tenham ninguém Que as testemunhe 5 1 Temos o hábito De dizer que o bem maior É viver de acordo Com a natureza Agora a natureza Nos produziu Para os dois fins Para a contemplação E para a ação Provemos agora O que dissemos antes Que agora Isso não ficaria provado De maneira suficiente Se cada um Buscasse dentro De si próprio O desejo Que possui Para buscar o desconhecido E a curiosidade Diante da narração De uma história 2 Conveementemente A sua curiosidade É despertada A todo tipo De conto romântico Alguns homens Fazem longas viagens E se esforçam Em viajar Para terras distantes Sem nenhuma recompensa Exceto a de descobrir Algo escondido E remoto É isso que atrai As pessoas Para os espetáculos Públicos E as faz Se intrometer Em tudo o que é sigiloso Confundir Tudo o que é secreto Esclarecer pontos Da antiguidade E ouvir contos Dos costumes De nações bárbaras 3 A natureza Nos concedeu Uma disposição Indagadora E estando Bem ciente De sua própria Habilidade e beleza Nos produziu Para sermos Espectadores De suas vastas obras Pois perderia Todos os freutos De seu trabalho Se exibisse Obras tão vastas E nobres De tão complexa Construção Tão brilhantes E belas Em tantos sentidos Só para a solidão 4 Que tenha certeza De que ela deseja Ser contemplada E não apenas olhada Pois que ela nos designou Um lugar Ela nos colocou No meio de si mesmo E nos deu uma perspectiva Toda a parte Ela não só colocou O homem ereto Sobre os pés Mas também com o objetivo De facilitar-lhe a observação Dos céus Levantou-lhe a cabeça Ao alto E a conectou Com um pescoço Flexível Afim de que ele pudesse Seguir o curso Das estrelas Desde a sua ascensão Até o seu ocaso E mover seu rosto Em volta com todo o céu Além disso Ao carregar seis constelações Através do céu de dia E seis de noite Ela mostra cada parte De si de tal maneira Que Pelo que traz Diante dos olhos Do homem Ela o faz ansioso Para contemplar O restante também 5 Com efeito Não temos visto Todas as coisas Nem ainda a verdadeira Extensão delas Mas nossa visão Apenas abre a si mesmo O caminho certo Para a pesquisa E lança o fundamento Do qual nossas especulações Podem passar do óbvio Para o menos conhecido E descobrir algo mais antigo Do que o próprio mundo De onde saíram Aquelas estrelas Indagar qual era A condição do universo Antes que cada um De seus elementos Fosse separado Da massa geral Em que princípio Suas partes confusas E mescladas Estariam divididas Quem atribuía Seus lugares As coisas Se sua própria natureza O que era pesado Afundava na terra E o que era leve Fluía para cima Ou se Além da tensão E do peso dos corpos Algum poder superior Dava leis A cada um deles Se é verdade Segundo dizem Que o homem É constituído De espírito divino Se partículas E fagulhas De astros Caíram sobre a terra E aí ficaram Escondidas Em lugar inacessível Seis Nosso pensamento Irrompe pelas entranhas Do céu E não se contenta Em saber apenas O que nos é mostrado Investigo Diz O que está além do mundo Se é um abismo Sem fundo Ou se também Está confinado Dentro dos seus próprios Limites Qual pode ser A aparência Das coisas exteriores Se são disformes E imprecisas Estendendo-se igualmente Em todas as direções Ou se também Estão dispostas Em certo tipo de ordem Se elas estão Ligadas a este Nosso mundo Ou se estão Totalmente separadas Dele E se soltam No espaço vazio Se consistem De átomos distintos Dos quais Tudo o que existe E o que vai existir É feito Ou se sua substância É ininterrupta E tudo isso É capaz de mudar Se os elementos São naturalmente Opostos uns aos outros Ou se não estão Em desacordo Mas trabalham Para o mesmo fim Meios diferentes 7 Uma vez que o homem Nasceu para especulações Como estas Considere o pouco tempo Que lhe foi concedido Para elas Mesmo supondo Que lhe faça Bem o que lhe é devido Não permite Que nenhuma parte Dele lhe seja Arrancada Pela boa natureza Ou que se afaste Dele descuido Ainda que não permita Que lhe perturbe Nem se descuide Ainda que controle Seu tempo Com muito cuidado E estenda as suas horas Até o fim De sua vida Desde que o destino Não retire nada Do que recebeu Da natureza O homem é demais Mortal para compreender As coisas imortais 8 Eu vivo Segundo a natureza Portanto Me entreguei Inteiramente a ela E admiro Irreverência A natureza Em Quis que eu fizesse Ambas Que praticasse Tanto a contemplação Quanto a ação E eu faço Ambas Porque nem mesmo A contemplação É desprovida De ação 6 1 Mas Diz você Faz diferença Se você adota A vida contemplativa Para o seu próprio prazer Não exigindo nada dela A não ser a contemplação Ininterrupta Sem nenhum resultado Pois tal vida é doce E tem atrativos próprios A isto lhe respondo Faz a mesma diferença Em que ânimo Você leva a vida De um homem público Se você nunca está em repouso E nunca separa Um momento Em que você possa Desviar seus olhos Das coisas da terra Para as do céu 2 Não é De modo algum Desejável Que se procure Meramente acumular Bem sem amor A virtude Ou não se faça Nada mais Do que trabalho Arduo Sem nenhum cultivo Do intelecto Porque essas coisas Devem ser combinadas E misturadas E do mesmo modo A virtude colocada No ossos Sem ação Não é senão Uma coisa boa Incompleta E débil Porque nunca mostra O que aprendeu 3 Quem pode negar Que ela deve testar Seu progresso No trabalho real E não apenas pensar No que deve ser feito Mas também Às vezes Usar suas mãos E sua cabeça E trazer suas concepções À existência real Se o atraso Na execução Não ocorre Causa do sábio Então não é o agente Que está em falta E sim Aquilo que deve ser feito Que razão Então Condená-lo A ficar recluso 4 Qual é o propósito Do sábio Em se dedicar ao ócio Ele sabe que Tanto no ócio Como na ação Realizará algo Pelo qual estará A serviço Da posteridade Nossa escola Em todo caso Declara que Zenão e Crisipo Fizeram coisas maiores Do que teriam feito Se estivessem No comando de exércitos Ou preenchessem Altos cargos Ou aprovassem leis As quais De fato Passaram Embora não Um único estado Mas toda a raça humana Como pode então Ser impróprio A um homem bom Desfriutar de um ócio Como este Cujos meios Ele dá leis Aos tempos vindouros E se dirige Não a poucas pessoas Mas a todos os homens De todas as nações Tanto agora Como no futuro 5 Para resumir o assunto Pergunto-lhe Se clientes 7 Cris e Pusenão 8 Viveram de acordo Com a doutrina deles Estou certo De que você Responderá Que eles Viviam da maneira Como ensinavam Que os homens Deviam viver Contudo Nenhum deles Governavam o estado Eles não tinham Responde você A quantidade de riqueza Ou posição social Que Em regra Habilita as pessoas A tomar parte Em assuntos públicos Mas Nem isso Viveram uma vida Ociosa Encontraram os meios De tornar a sua Aposentadoria Mais útil Aos homens Do que os suores E as correrias De ida De volta De outros homens Isso se julga Que essas pessoas Fizeram grandes coisas Apesar de nada Terem feito De caráter público 7 1 Além disso Existem três modos De vida E é uma questão importante Qual dos três É o melhor O primeiro É dedicado ao prazer O segundo A contemplação O terceiro A ação Antes de tudo Deixemos de lado A polêmica E amargura De sentimentos Que Como já dissemos Faz com que aqueles Cujos caminhos Na vida São diferentes Se odeiem Além de tudo A esperança De reconciliação 9 E vejamos Se todos esses três Não chegam A mesma coisa Embora com nomes Diferentes Pois nem aquele Que decide pelo prazer Está sem contemplação Nem aquele Que se entrega A contemplação Sem prazer Nem ainda aquele Cuja vida É dedicada a ação Sem contemplação 2 Faz Diz você Toda a diferença No mundo Se uma coisa É o objeto Principal da vida Ou se é apenas Um apêndice De algum outro objetivo Admito que a diferença É considerável Mas uma não existe A parte da outra Um homem não pode viver Em contemplação Sem ação Nem o outro Pode agir Sem contemplação E mesmo o terceiro De quem todos Concordamos em ter Uma má opinião Não aprovo O prazer apático Mas aquele que estabelece Para si mesmo O meio da razão 3 Mesmo esta própria Aceita que busca O prazer Portanto Pratica também A ação Claro que sim Pois o próprio Epicuro diz que Às vezes Abandonaria o prazer E buscaria realmente A dor Se o prazer Fosse causador De arrependimento Ou se achasse Que Suportando uma leve dor Poderia evitar Uma maior Com que propósito Eu afirmo isso 4 Para provar Que todos os homens São apreciadores Da contemplação Alguns fazem dela O objeto De suas vidas Para nós é um ancoradouro Mas não um porto De chegada 8 1 Acrescente-se a isto Que Segundo a doutrina De Crisipo Um homem pode Viver em ócio Eu não digo Que ele deva Suportar o ócio Mas que ele deve Escolhê-lo Voluntariamente Nossos estoicos Dizem que o homem Sábio não participaria Do governo De nenhum Estado Que diferença Fazem que caminho Sábio Chega ao ócio Seja porque o Estado O quer Seja porque ele Quer o Estado Se o Estado Desejar todos os sábios Perguntou-lhe A que Estado Deve o Sábio Se levar Ao dos Atenienses No qual Sócrates Foi condenado à morte E do qual Aristóteles Se zelou Para não ser condenado À morte Onde as virtudes São derrubadas Pela inveja Diga-me Que nenhum homem Sábio Se juntaria A tal Estado 2 Então o Sábio Irá para a República Dos Cartagineses Onde a Revolução Nunca cessa De se inflamar E a liberdade É inimiga De todos os melhores Homens Onde a justiça E a bondade Não são tidas em conta Onde os inimigos São tratados Com crueldade desumana E os nativos São tratados Como inimigos Ele fugirá também Deste Estado 3 Se eu fosse discutir Kadmas separadamente Não poderia encontrar Uma República Que o homem sábio Pudesse suportar Ou que pudesse Suportar o homem sábio Agora Se uma República Como a que sonhamos Não pode ser encontrada Na Terra Segue-se que o ósseo É necessário para todos Porque a única coisa Que pode ser preferida O ósseo Não se encontra Em lugar algum 4 Se alguém diz Que velejar É a melhor das coisas E depois diz Que não devemos Velejar Em um mar Em que os naufragios São ocorrências comuns E onde muitas vezes Surgem tempestades Repentinas Que afastam O piloto De seu curso Eu deveria imaginar Que esse homem Ao falar em louvor A vela Estava realmente Me proibindo De desatracar Meu navio Ponto 10 Notas 1 Virgílio Eneida 9 612 Caniti Em Galea Premimus 2 Epicuro de Samos Foi um filósofo grego Do período helenístico Seu pensamento Foi muito difundido Em numerosos centros Epicuristas Que se desenvolveram Na Jônia No Egito E A partir do século I Em Roma Onde Lucrécio Foi seu maior divulgador O propósito Da filosofia Para Epicuro Era atingir A felicidade Estado caracterizado Pela aponia A ausência de dor E a taraxi Ou a imperturbabilidade Da alma Ele buscou Na natureza As balizas Para o seu pensamento O homem A exemplo dos animais Busca afastar-se Da dor E aproximar-se Do prazer Estas referências Seriam as melhores Maneiras de medir O que é bom Ou ruim Utilizou-se Da teoria atômica De Demócrito Para justificar A constituição De tudo o que há Das estrelas A alma Tudo é formado De átomos Sendo Em de diferentes Naturezas Dizia que os átomos São de qualidades Finitas De quantidades Infinitas E sujeitos A infinitas Combinações A morte física Seria o fim Do corpo Que era entendido Como somatório De carne e alma Pela desintegração Completa dos átomos Que o constituem Desta forma Os átomos Eternos Indestrutíveis Estariam livres Para constituir Outros corpos Essa teoria Exaustivamente Trabalhada Tinha a finalidade De explicar Todos os fenômenos Naturais Conhecidos Ou ainda não E principalmente Exterpar os maiores Medos humanos O medo da morte E o medo dos deuses Mais em o estoico A pateia e a taraxia Conceito e diferenças Três Enão de Sítio Foi um filósofo Da Grécia Antiga Nasceu em Sítio Na ilha de Chipre Lecionou em Atenas Onde fundou A escola filosófica Estoica Volta de 300 antes De Cristo Onde enfatizava A paz de espírito Conquistada Através de uma vida Plena de virtude De acordo Com as leis Da natureza Quatro As virgens vistais Na Roma Antiga Eram sacerdotisas Que cultuavam A deusa romana Vesta Era um sacerdócio Exclusivamente feminino Restrito a seis mulheres Que seriam escolhidas Entre a idade De seis a dez anos Servindo durante Trinta anos Durante esse período As virgens vistais Eram obrigadas A preservar Sua virgindade E castidade Pois qualquer atentado A esses símbolos De pureza Significariam Um sacrilégio Aos deuses romanos E, portanto Também a sociedade romana Cinco Crisipo de Solos Foi um dos maiores expoentes Do estoicismo E discípulo De Cleanto de Assos Teve fama De sutil E apurado dialético Não foi apenas Um filósofo estoico Como também partidário Do estoicismo Atacando ardorosamente Os inimigos Da doutrina Do pórtico Seis Filosofia Sete Cleantes de Assos K 330 a.C. K 230 a.C. Em grego Vírgula Cleantes Foi um filósofo estoico Discípulo Discípulo E continuador De Zenão De Sítio Como segundo Escolarca Da escola Estoica De Atenas Tendo iniciado O estudo Da filosofia Aos 50 anos De idade Depois de ter sido Atleta E apesar De viver Na pobreza Seguiu as lições De Zenão De Sítio E após a morte Deste Cerca Do ano 262 a.C. Assumiu a liderança Da escola Cargo Que manteria 32 anos Preservando E aprofundando As doutrinas Do seu mestre Antecessor Oito Zenão Cris E Pucleantes Foram Nesta sequência Os três primeiros Escolarca Do estoicismo Nove Longa Referência Aos epicuristas Que defendiam Ser o prazer O objetivo Supremo Da vida Dez Sobre o ósse Subsiste Em um estado Freagmentado O texto Do manuscrito Começa Na metade Da freasa E termina De forma Bastante Abrupta No meio Do capítulo Oito Um Sobre aproveitar O tempo Saudações De Sêneco Elucílio Um Continue a agir assim Meu querido Lucílio Liberte-se Conta própria Poupe e salve O seu tempo Que até recentemente Tem sido retirado A força de você Ou furtado Ou simplesmente Escapado De suas mãos Faça-se acreditar Na verdade De minhas palavras Que certos momentos São arrancados De nós Que alguns São removidos Suavemente E que outros Fogem além De nosso alcance O tipo Mais desgraçado De perda No entanto É aquela Devida ao descuido Ademais Se você prestar Atenção Ao problema Você verá Que a maior Parte de nossa Vida Paz Enquanto estamos Fazendo coisas Desagradáveis Uma boa parte Enquanto não Estamos fazendo Nada E tudo isso Enquanto estamos Fazendo o que Não se deveria Fazer Dois Qual homem Você pode me Mostrar Que coloque Algum valor Em seu tempo Que dá o devido Valor a cada dia Que entende Que está morrendo Diariamente Pois estamos Equivocados Quando pensamos Que a morte É coisa do futuro A maior parte Da morte Já passou Quais queir anos Atrás de nós Já estão Nas mãos Da morte Portanto Lucilio Faça como você Me escreve Que você está Fazendo Mantenha cada hora Ao seu alcance Agarre a tarefa De hoje E você Não precisará Depender Tanto Do amanhã Enquanto Estamos Postergando A vida Corre 3 Nada Lucilio É nosso Exceto O tempo A natureza Nos deu o privilégio Desta única coisa Tão fugaz E escorregadia Que qualquer um Pode esbulhar Tal posse Que todos Esses mortais São Eles permitem Que as coisas Mais baratas Inúteis Que podem ser Facilmente Substituídas Sejam Contabilizadas Depois de terem Sido adquiridas Mas nunca se consideram Em dívida Quando recebem Parte dessa Preciosa Mercadoria O tempo E No entanto O tempo É o único Empréstimo Que nem o mais Agradecido Destinatário Pode pagar 4 Você pode desejar Saber como eu Que prego a você Estou praticando Confesso Freioncamente Meu saldo Em conta corrente É como o esperado De alguém generoso Mas cuidadoso Não posso Vangloriar-me De não desperdiçar Nada Mas pelo menos Posso lhe dizer O que estou Desperdiçando A causa E a maneira De desperdício Posso lhe dar As razões Pelas quais Sou um homem Pobre Minha situação No entanto É a mesma De muitos Que são reduzidos A miséria Sem culpa própria Todos os perdoam Mas ninguém Vem em seu socorro 5 Qual é o estado Das coisas Então É isto Eu não considero Um homem como pobre Se o pouco Que lhe resta É suficiente Contudo Aconselhou-o A preservar O que é realmente Seu E nunca é cedo Demais Para começar Pois Como acreditavam Os nossos antepassados É demasiado tarde Para gastarmos Quando chegarmos A raspa do tacho Daquilo que permanece No fundo A quantidade é pouca E a qualidade é viu Mantenha-se forte Mantenha-se bem Ele x Veio sobre vários Aspectos da virtude Saudações de Sêneca Lucilio 1 Acabei de ver Meu ex-colega De escola Clarano Pela primeira vez Em muitos anos Você não precisa Esperar que acrescente Que ele é um homem velho Mas asseguro-lhe Que o encontrei São em espírito E robusto Embora ele esteja Lutando com um corpo Freágio e freaco Pois a natureza Agiu de forma Injusta Quando lhe deu Um pobre domicílio Para uma alma tão rara Ou talvez fosse Porque ela queria Nos provar Que uma mente Absolutamente forte E feliz Pode estar escondidas Sob qualquer exterior Seja como for Clarano Supera todos Esses obstáculos E desprezar Seu próprio corpo Chegou a um estágio Onde ele pode Desprezar outras coisas Também 2 O poeta que cantou Valor mostra Mais agradável Uma forma que é Justa Gratiorete Puro Veniens E corpore virtus 1 Está Na minha opinião Enganado Pois a virtude Não precisa de nada Para compensá-la É sua própria glória E santifica o corpo Em que habita De qualquer modo Comecei a considerar Clarano Sob uma luz diferente Ele parece-me simpático E bem construído Tanto em corpo Como na mente 3 Um grande homem Pode nascer Em um casebre Assim pode Uma linda e grande alma Em um corpo feio E insignificante Esta razão A natureza Parece criar Alguns homens Deste selo Com a ideia De provar Que a virtude Nasce em qualquer lugar Se tivesse sido possível Produzir almas Sozinhas e nuas Ela o teria feito Como é fato A natureza Faz uma coisa Ainda maior Pois ela Produz certos homens Que Embora impedidos Em seus corpos Ainda assim Rompem a obstrução 4 Creio que Clarano Foi produzido Como um padrão Para que possamos Entender que a alma Não é desfigurada Pela feiura do corpo Mas pelo contrário Que o corpo É embelezado Pela beleza da alma Agora Apesar de Clarano E eu Temos passados Muitos poucos dias juntos Temos No entanto Muitas conversas Que vou em seguida Averter e transmitir Para você 5 O primeiro dia Em que investigamos Esse problema Como os bens Podem ser iguais Se forem de 3 tipos 2 Pois alguns deles De acordo com Os nossos princípios Filosóficos São primários Como a alegria A paz E o bem-estar De um país Outros são de segunda ordem Moldados de um material infeliz Como a resistência ao sofreimento E o autocontrole Durante uma doença grave Rezaremos abertamente Pelos bens da primeira classe Para a segunda classe Oraremos somente Se a necessidade surgir Há ainda uma terceira variedade Como Exemplo Um andar modesto Um semblante calmo e honesto E um comportamento Que se adapte ao homem de sabedoria 6 Agora Como podem estas coisas Ser iguais Quando as comparamos Se você conceder Que devemos orar um E evitar o outro Se fizermos distinções Entre eles Devemos retornar Ao primeiro bem E considerar Qual é a sua natureza A alma que olha Para a verdade Que é hábil No que deve ser buscado E no que deve ser evitado Estabelecendo padrões De valor Não de acordo Com a opinião Mas de acordo Com a natureza A alma que penetra O mundo inteiro E dirige Seu olhar contemplativo Sobre todos os seus fenômenos Prestando atenção estrita Aos pensamentos e ações Igualmente grande e vigorosa Superior às dificuldades E às lisonjas Cedendo-a nem dos extremos Da fortuna Acima de todas as bênçãos E aflições Absolutamente linda Perfeitamente equipada Com graça Bem como com força Saudável e vigorosa Imperturbável Nunca consternada Que nenhuma violência A possa destruir Uma que os acaso Não podem exaltar Nem deprimir Uma alma como esta É a própria virtude 7 Lá você tem A sua aparência externa Se nunca deve vir Sob um único aspecto E mostrar-se uma vez Em toda a sua integridade Mas há muitos aspectos disso Desdobram-se De acordo Com a vida E ações Mas a própria virtude Não se torna Menor ou maior Pois o bem supremo Não pode diminuir Nem a virtude Retroceder Em vez disso É transformada Agora em uma qualidade E agora em outra Moldando-se De acordo com a função Que está a desempenhar 8 Tudo o que toca Leva a semelhança Consigo mesmo E tinge com sua própria cor Adorna nossas ações Nossas amizades E Às vezes Casas inteiras Que entrou e pôs em ordem O que seja o que for Que tenha tocado Imediatamente E torna-o amável Notável Admirável Portanto O poder e a grandeza Da virtude Não podem elevar-se A alturas maiores Porque o incremento É negado Aquilo que é Superlativamente grande Você não encontrará Nada mais reto Do que o reto Nada mais verdadeiro Do que a verdade E nada mais temperado Do que o que é temperado 9 Toda a virtude É ilimitada Pois limites Dependem de medições Definidas A constância Não pode avançar Mais do que a fidelidade A veracidade Ou a lealdade O que pode ser acrescentado Ao que é perfeito Nem se pode acrescentar Nada à virtude Pois Se alguma coisa Puder ser acrescentada A ela Seria necessária Alguma imperfeição Honra Também Não permite adição Pois é honrado Causa das mesmas qualidades Que mencionei E então Você acha que a correção A justiça A legalidade Também não pertencem Ao mesmo tipo E que elas são mantidas Dentro de limites fixos A capacidade de melhorar É a prova De que uma coisa Ainda é imperfeita 10 O bem Em todos os casos Está sujeito A essas mesmas leis A vantagem da situação E do indivíduo Estão juntas Na verdade É tão impossível Separá-los Quanto separar O louvável Do desejável Portanto As virtudes São mutuamente iguais E assim São as obras Da virtude E todos os homens Que são tão afortunados De possuir Essas virtudes 11 Mas Como as virtudes Das plantas E dos animais São perecíveis São também Freagens Passageiras E incertas Elas brotam E elas afundam Novamente E isso não são avaliadas Ao mesmo valor Mas as virtudes humanas Apenas uma regra Se aplica Pois a razão Correta É única E de um só tipo Nada é mais divino Do que o divino Ou mais celestial Do que o celestial 12 As coisas mortais Decaem Caem São desgastadas Crescem São esgotadas E reabastecidas Assim No caso delas Em vista de incerteza De sua fortuna Há desigualdade Mas das coisas divinas A natureza é única A razão Entretanto Não é nada mais Do que uma ação Do espírito divino Colocado em um corpo humano Se a razão é divina E o bem nunca carece de razão Então o bem é sempre divino E além disso Não há distinção Entre as coisas divinas Consequentemente Também não existe Nenhum entre bens Daí resulta Que a alegria E uma corajosa E obstinada Resistência A tortura São bens equivalentes Pois em ambos Há a mesma grandeza De alma descontraída E alegre Em um caso No outro Um combativo E pronto para a ação 13 O que? Você não acha Que a virtude Daquele que bravamente Ataca a fortaleza Do inimigo É igual a daquele Que sofreu Um cerco Com a maior paciência Grande é esse peão Quando ele cerca A anúncia E constrange Com pelas mãos De um inimigo Que ele não poderia conquistar Para lançar mão A sua própria destruição 3 Grande também são As almas dos defensores Homens que sabem que Enquanto o caminho Para a morte Está aberto O cerco não é completo Os homens que respiram Até o fim Nos braços da liberdade Do mesmo modo As outras virtudes Também são iguais Entre si Tranquilidade Simplicidade Generosidade Constância Equanimidade Resistência Porque subjacente A todas elas Há uma única virtude O que torna A alma reta inabalável 14 O que então Você diz Não há diferença Entre a alegria E o obstinado A resistência A dor De forma alguma Não em relação São as próprias virtudes Muito grande No entanto Nas circunstâncias Em que uma dessas duas virtudes É exibida Em um caso Há um relaxamento natural E a freiochamento da alma No outro Há uma dor Não natural Daí que estas circunstâncias Entre as quais Uma grande distinção Pode ser estabelecida Pertencem A categoria De coisas indiferentes Mas a virtude Mostrada em cada caso É igual 15 A virtude não é alterada Pela questão Com a qual trata Se a matéria É dura e teimosa Não piora a virtude Se agradável e alegre Não a torna melhor Portanto A virtude permanece Necessariamente igual Pois Em cada caso O que se faz É feito com igual retidão Com igual sabedoria E com igual honra Assim Os estados de bondade Envolvidos são iguais E é impossível Para um homem Ultrapassar esses estados De bondade Conduzir-se melhor Seja um homem Em sua alegria Ou outro Em meio a seu sofreimento E dois bens Que nenhum dos quais Possa ser melhor Que o outro São iguais 16 Pois se as coisas Que são extrínsecas A virtude Podem diminuir Ou aumentar A virtude Então o que é honroso Deixa de ser o único bem Se você aceitar isso A honra perece completamente E por que Deixe-me dizer-lhe É porque nenhum ato É honrado Quando é feito Um agente involuntário Quando é obrigatório Cada ato honorável É voluntário Misture-o com Relutância Queixas Covardia ou medo E perde sua melhor Característica Autoaprovação O que não é livre Não pode ser honrado Pois medo Significa escravidão 17 O honorável Está totalmente livre Da ansiedade E é calmo Se alguma vez objeta Lamenta ou considera Qualquer coisa Como um mal Torna-se sujeito A perturbação E começa a chafurdar Em meio a grande confusão Pois De um lado A aparência de correção O atrai Outro A suspeita do mal O arrasta para trás Portanto Quando um homem Está prestes A fazer algo honorável Ele não deve considerar Quaisquer obstáculos Como infortúnios Embora os considere Como inconvenientes Mas ele deve querer Fazer a ação E fazê-la de boa vontade Pois todo ato honorável É feito sem ordens Ou coação É puro E não contém mistura de mal 18 Eu sei o que você Pode me responder Neste momento Você está tentando Fazer-me acreditar Que não importa Se um homem Sente alegria Ou se encontra-se Sob tortura E esgota Seu torturador Poderia dizer Em resposta Epicuro também Sustenta que o sábio Embora esteja sendo Queimado no touro De falares 4 Clamará É agradável E não me preocupa Em absoluto Que você precisa Se admirar Se eu afirmo Que aquele Que repousa Num banquete É a vítima Que resiste Firmemente A tortura Possuem bens iguais Quando Epicuro Mantém uma coisa Que é mais difícil De acreditar Ou seja Que é agradável Ser assado Desta maneira 19 Mas a resposta Que eu dou É que há grande Diferença entre Alegria e dor Se me pedem Para escolher Vou procurar A primeira E evitar a última A primeira está De acordo Com a natureza A segunda Contrária a ela Enquanto são Classificados Este padrão Há um grande Abismo entre elas Mas quando se trata De uma questão Da virtude envolvida A virtude em cada caso É a mesma Quer vem através Da alegria Ou através Da tristeza 20 A vexação A dor E outros inconvenientes Não tem consequências Pois são vencidos Pela virtude Assim como o brilho Do sol Escurece Todas as luzes Menores Assim a virtude Sua própria Grandeza Quebra e abranda Todas as dores Aborrecimentos E erros E onde quer Que seu brilho Chegue Todas as luzes Que brilham Sem ajuda Da virtude São extintas E os inconvenientes Quando entram Em contato Com a virtude Não desempenham Um papel Mais importante Do que uma nuvem De tempestade No mar 21 Isto pode ser provado Para você Pelo fato Que o bom homem Apressar-se-á Sem hesitação A qualquer ação nobre Mesmo que seja Confreio Ontado com o carrasco O torturador E o pelourinho Ele persistirá Não quanto ao que Ele deve sofrer Mas quanto ao que Deve fazer E desempenhará Tão prontamente Uma ação honrosa Quanto a um homem bom Ele o considerará Vantajoso Para si mesmo Seguro e propício E ele manterá O mesmo ponto de vista Sobre uma ação honrosa Ainda que seja Carregado de tristeza E dificuldades Como sobre um homem bom Que é pobre Ou desperdiçado No exílio 22 Agora Compare um bom homem Extremamente rico Com um homem Que não tem nada Exceto que em si mesmo Tem todas as coisas Eles serão igualmente bons Embora experimentem Fortuna desigual Este mesmo padrão Como tenho observado Deve ser aplicado Tanto às coisas Quanto aos homens A virtude é tão louvável Se ela habita Num corpo sádio e livre Como em alguém Que está doente Ou em escravidão 23 Portanto Quanto a sua própria virtude Não a louvara mais Se a fortuna favorecer Concedendo-lhe um corpo sádio Do que se a fortuna Lhe der um corpo Que é mutilado Em algum membro Pois isso significaria Classificar inferiormente Um mestre Porque ele está vestido Como um escravo Pois todas aquelas coisas Sobre as quais A fortuna tem influência Bens materiais Dinheiro Posses Posição Elas são freagas Inconstantes Propensas a perecer E de posse Incerta Outro lado As obras da virtude São livres e insubmissas Nem mais dignas De ser procuradas Quando a fortuna As trata com bondade Nem menos digna Quando alguma diversidade Pesa sobre elas 24 A amizade No caso dos homens Corresponde à desejabilidade No caso das coisas Você não gostaria Eu imagino De amar um bom homem Se ele fosse rico Mais do que se fosse pobre E não amaria uma pessoa Forte e musculosa Mais do que uma pessoa Delgada e de constituição delicada Assim Nem procurará Nem amará Uma coisa boa Que seja divertida E tranquila Mais do que uma Que é cheia de perplexidade E labuta 25 Ou Se você fizer isso Você vai No caso de dois homens Igualmente bons Gostar mais de quem é limpo E bem-aseado Do que daquele Que é sujo E despenteado Você chegaria ao ponto De se importar mais Com o homem bom Que são em todos os seus membros E sem defeito Do que com alguém Que é freaco ou cego E gradualmente Sua exigência Alcançaria tal ponto Que De dois homens Igualmente justos E prudentes Você escolheria Aquele que tem Cabelos longos E ondulados Sempre que a virtude Em cada um é igual A desigualdade Em seus outros atributos Não é aparente Pois todas as outras coisas Não são partes Mas apenas acessórios 26 Qualquer homem Julgaria seus filhos De modo tão injusto Afim de se preferir Mais um filho saudável Do que um doente Ou a um filho alto De estatura incomum Mais do que a outro De pouca ou de baixa estatura Os animais selvagens Não mostram Nenhum favoritismo Entre sua prole Eles se deitam Para amamentar Todos igualmente Aves fazem A distribuição justa De seus alimentos Ulisses apressa-se De volta As roxas De sua Itaca Tão ansiosamente Quanto Agamemnon Acelera Até as majestosas Muralhas de Micenas Porque nenhum homem Ama sua terra natal Porque é grande Ele a ama Porque é sua 27 E qual é o propósito De tudo isso? Que você saiba Que a virtude Considera todas As suas obras Sob a mesma luz Como se fossem Seus filhos Mostrando a mesma bondade A todos E ainda mais profunda A bondade Para aqueles Que encontram dificuldades Pois mesmo os pais Inclinam-se com mais afeição Para filhos De quem sentem piedade A virtude Também Não necessariamente Ama mais profundamente Aquelas de suas obras Que veem problemas E sob pesados fardos Mas Como bons pais Ela lhes dá Mais de seus cuidados De acolhimento 28 Que nenhum bem É maior Do que qualquer outro bem É porque nada Pode ser mais apropriado Do que aquele Que é apropriado E nada mais nivelado Do que aquilo Que está nivelado Você não pode dizer Que uma coisa É mais igual A um objeto Determinado Do que outra coisa Daí também Nada é mais honrado Do que aquilo Que é honroso 29 Assim Se todas as virtudes São iguais Natureza As três variedades De bem São iguais Isto é o que quero dizer Há uma igualdade Entre sentir Alegria Com autocontrole Sofre E herdor Com autocontrole Alegria Em um caso Não ultrapassa No outro A firmeza Da alma Que afoga O gemido Quando está Nas garras Do torturador São desejáveis Os bens Do primeiro tipo Enquanto os do segundo São dignos De admiração E em cada 31 Sim Meu caro Meu caro Lucilio O bem Que é verdadeira Razão A prova É sólido E eterno Fortalece O espírito E exalta O Para que ele Esteja Sempre Nas alturas Mas as coisas Que são irrefletidamente Elogiadas E são bens Na opinião Da multidão Meramente Nos enchem De alegria Vazia E Novamente Aquelas coisas Que são temidas Como se fossem males Apenas inspiram Ansiedade Na mente Dos homens Pois a mente É perturbada Pela aparência Do perigo Assim como os animais Também os são perturbados 32 Portanto É sem razão Que ambas as coisas Distraem e picam o espírito Um não é digno de alegria Nem o outro de medo Somente a razão É imutável E se apega A suas decisões Pois a razão Não é um escrava Dos sentidos Mas uma governante Sobre eles A razão É igual a razão Como uma linha reta Para outra Portanto A virtude Também é igual A virtude A virtude Não é nada mais Do que razão Correta Todas as virtudes São razões As razões São razões Se são razões Certas Se elas estão Certas Elas também São iguais 33 Como a razão É Assim também São as ações Portanto Todas as ações São iguais Pois Uma vez que se assemelham A razão Também se assemelham Umas às outras Além disso Considero que as ações São iguais entre si Na medida em que São ações honradas E corretas Haverá Naturalmente Grandes diferenças De acordo com a variação Do material Como se torna agora mais amplo E agora mais estreito Agora glorioso E agora inferior Agora múltiplo No alcance Agora limitado No entanto O que é melhor Em todos estes casos É igual Eles são todos honrados 34 Da mesma forma Todos os homens bons Na medida em que São bons São iguais Há De fato Diferenças de idade Um é mais velho Outro mais jovem Do corpo Um é agradável Outro é feio Da fortuna Este homem é rico Esse homem pobre Este é influente Poderoso e conhecido Pelas cidades e povos Aquele homem é desconhecido Para a maioria E é obscuro Mas todos Em relação Aquilo em que São bons São iguais 35 Os sentidos Não decidem Sobre coisas boas E más Eles não sabem O que é o tio E o que não é o tio 5 Eles não podem Registrar sua opinião A menos que sejam Confreiontados Com o fato Eles não podem Ver o futuro Nem se lembrar do passado E eles não sabem O que resulta Do que Mas é a partir Desse conhecimento Que uma sequência E sucessão De ações É tecida E uma unidade De vida criada Uma unidade Que prosseguirá Em um curso reto A razão Portanto É o juiz Do bem e do mal O que é estrangeiro E externo Ela considera Como escória E o que não é Nem bom Nem mal Ela julga Como apenas Acessório E um significante E trivial Pois todo o seu bem Reside na alma 36 Mas há certos bens Que a razão Considera primordiais Aos quais ela Se dirige deliberadamente Estes são Exemplo A vitória Os bons filhos E o bem-estar De um país Alguns outros Considera secundários Estes se tornam Manifestos apenas Na diversidade Exemplo A equanimidade Em suportar Uma doença Grave ou exílio Certos bens São indiferentes Estes não são Mais de acordo Com a natureza Do que contrárias A natureza Como Exemplo Um andar discreto E uma postura Tranquila Em uma cadeira Pois sentar É um ato Que não é menos De acordo Com a natureza Do que ficar Em pé Ou andar 37 Os dois tipos De bens Que são De ordem Superior São diferentes Os primários São de acordo Com a natureza Como a alegria Derivada Do comportamento Obediente De seus filhos E do bem-estar De seu país Os secundários São contrários A natureza Como a força moral Em resistir A tortura Ou na aceitação Da sede Quando a doença Torna os órgãos Vitais Febres 38 O que então Você diz Alguma coisa Que é contrária A natureza Pode ser um bem Claro que não Mas aquela Em que esse bem Eleva-se Sua origem É vezes Contrária A natureza Estarem feridos Esvaindo-se Sobre um fogo Aflitos Com má Saúde Tais coisas São contrárias A natureza Mas é de acordo Com a natureza Que um homem Preserve uma alma Indomável Em meio A tais aflições 39 Para explicar brevemente O meu pensamento O material Com o qual O bem Se relaciona Às vezes É contrário A natureza Mas um bem Em si mesmo Nunca é contrário Pois nenhum bem Existe sem razão E a razão Está de acordo Com a natureza O que Então Você pergunta É a razão É copiar a natureza E o que Você diz É o maior bem Que o homem Pode possuir É conduzir-se De acordo Com o que A natureza Deseja 40 Não há dúvida Diz o opositor Que a paz Proporciona Mais felicidade Quando não é atacada Do que quando é recuperada A custo de grande matança Também não há dúvida De que a saúde Que não foi comprometida Oferece mais felicidade Do que a saúde Que foi restituída A solidez Meio da força Assim dizer E pela resistência Ao sofrimento Depois de doenças Graves Que ameaçaram A vida em si E da mesma forma Não há dúvida De que a alegria É um bem maior Do que a luta De uma alma Para suportar Até o fim Os tormentos Das feridas Ou da tortura 41 De modo algum Pois coisas Que resultam Do risco Admitem Ampla distinção Uma vez Que são avaliadas De acordo Com a sua utilidade Aos olhos Daqueles Que as experimentam Mas em relação Aos bens O único ponto A ser considerado É que eles estão De acordo Com a natureza E isso é igual No caso De todos os bens Quando em uma reunião Do senado Nós votamos Em favor Da proposta De alguém Não pode ser dito A está mais De acordo Com a proposta Do que B Todos votam Pela mesma proposta Eu faço Eu faço a mesma declaração Com respeito As virtudes Todos elas estão De acordo Com a natureza E eu o faço Em relação Aos bens Igualmente Estão todos De acordo Com a natureza 42 Um homem morre Jovem Outro na velhice E ainda outro Na infância Tendo desfriutado Nada mais Do que um simples Vislumbre na vida Todos eles foram Igualmente sujeitos A morte Embora a morte Tenha permitido Um avançar mais Ao longo do caminho Da vida Cortou a vida Do segundo Em sua flor E quebrou a vida Do terceiro Em seu início 43 Alguns recebem Sua quitação Na mesa do jantar Outros prolongam Seu sono Na morte Alguns são eliminados Durante a devassidão Agora Compare essas pessoas Com aquelas que foram Perfuradas pela espada Ou levadas A morte cobras Ou esmagadas Em um desabamento Ou torturadas Até a morte Pela torção Prolongada De seus tendões Algumas dessas partidas Podem ser consideradas Melhores Outras piores Mas o ato de morrer É igual em tudo Os métodos De acabar com a vida São diferentes Mas o fim É um e o mesmo A morte Não tem graus Maiores ou menores Pois tem o mesmo limite Em todos os casos O fim da vida 44 A mesma coisa É verdade Aseguro-lhe Em relação aos bens Você encontrará Um em circunstâncias De puro prazer Outro em meio A tristeza e amargura Uma pessoa controla Os favores da fortuna A outra supera Seus ataques Cada um é igualmente Um bem Embora um viaja Em uma estrada Plana e fácil E o outro Em uma estrada Áspera E o fim De todos eles É o mesmo Eles são bens Eles são dignos De louvor Eles acompanham A virtude A virtude faz Todas as coisas Que toca Iguais entre si 45 Você não precisa Duvidar Que este é um Dos nossos princípios Encontramos nos trabalhos De Epicuro Dois bens Dos quais é composto Seu bem supremo O bem-aventurança Isto é Um corpo livre de dor E uma alma livre De perturbação Estes bens Se estiverem completos Não aumentam Pois como pode O que é completo Aumentar O corpo é Suponhamos Livre da dor Que aumento pode haver A essa ausência de dor A alma é serena e calma Que aumento pode haver Para esta tranquilidade 46 Assim como o tempo bom Purificado No mais puro brilho Não admite um grau Ainda maior de clareza Assim Quando um homem Cuida de seu corpo E de sua alma Tecendo a textura De seu bem de ambos Sua condição é perfeita E ele atingiu A meta de suas orações Se não há comoção Em sua alma Ou dor em seu corpo Quais quer que sejam Os encantos Que recebem Em relação a estas duas coisas Não aumentam O seu supremo bem Eles simplesmente Condimentam-no Assim dizer E acrescentam Tempero a ele Pois o bem absoluto Da natureza do homem É satisfeito Com a paz no corpo E a paz na alma 47 Posso mostrar-lhe Neste momento Nos escritos de Epicuro Uma lista graduada Dos bens Assim como a De nossa própria escola Pois há algumas coisas Ele declara Que prefere receber Tais como Descanso corporal Livre de qualquer Inconveniente relaxamento Da alma Enquanto se deleita Na contemplação De seus próprios bens E a outras coisas Que Embora preferisse Que não acontecessem Mesmo assim Elogiei a prova Exemplo O tipo de resignação Em momentos de má saúde Sofreimento grave Aquele dia Há pouco Os quais Epicuro Exibiu naquele último E mais abençoado Dia de sua vida Pois ele nos diz Que teve que suportar Exclusante agonia De uma bexiga doente E de um estômago Agulcerado Sofreimento tão aguçado Que não permitiria Aumento da dor E ainda Ele diz Aquele dia Não foi menos feliz E nenhum homem Pode passar tal dia Infelicidade A menos que possua O bem supremo 48 Portanto Encontramos Até mesmo em Epicuro Bens que seriam melhor Não experimentar Que No entanto Por que circunstâncias Assim o decidem Devem ser acolhidos E aprovados E colocados Ao nível dos bens Mais elevados Não podemos dizer Que o bem Que preenche É uma vida feliz O bem pelo qual Epicuro deu graças Nas últimas palavras Que pronunciou Não é igual ao maior 49 Permita-me Excelente Lucílio Pronunciar uma palavra Ainda mais ousada Se qualquer mercadoria Pudesse ser maior Do que outras Eu preferiria Aquelas que parecem Acres As que são brandas E sedutoras E as declararia maior Pois é uma conquista maior Superar as barreiras Do caminho Do que manter a alegria Dentro dos limites estreitos 50 Exige o mesmo uso Da razão Estou plenamente consciente Um homem suportar A prosperidade Bem E também suportar A desgraça Corajosamente Que homem pode ser Tão corajoso Que durma Em frente As muralhas Sem medo de perigo Quando nenhum inimigo Ataca o acampamento Como o homem que Quando os tendões De suas pernas São cortados Se levanta de joelhos E não solta suas armas Mas é para o soldado O manchado de sangue Que retorna da frente Que os homens clamam Bem feito Herói E isso Eu devo conceder Maior louvor Aos bens Que foram julgados E mostraram coragem E lutaram contra a fortuna 51 Devo hesitar Em dar maior elogio A mão mutilada E seca de mússia Do que a mão inofensiva Do homem mais corajoso Do mundo Lá estava Mússio 6 Desprezando o inimigo E desprezando o fogo E observando sua mão Enquanto pingava sangue Sobre o fogo No altar de seu inimigo Até que por cena Invejando a fama Do herói A quem ele Impingiu o castigo Ordenou que o fogo Fosse removido Contra a vontade De sua vítima 52 Que não devo Considerar este bem Entre os bens primários E julgá-lo Como muito maior Do que aqueles Outros bens Que são desacompanhados De perigo E não foram testados Pela fortuna Pois é uma coisa Mais rara Superar um inimigo Com uma mão perdida Do que com uma mão armada E então Você diz Você deseja Esse bem Para si mesmo Claro que sim Pois esta é uma coisa Que um homem Não pode alcançar A menos que também A possa desejar 53 Devo desejar Em vez disso Que me permitam Esticar os meus membros Para que os meus escravos Façam massagens Ou que uma mulher Ou um travesti Puxe as articulações Dos meus dedos Não posso deixar De acreditar Que Múcio Teve mais sorte Porque manipulou As chamas Tão calmamente Como se estivesse Estendendo a mão Para o massagista Ele havia aniquilado Todos os seus erros Anteriores Terminou a guerra Desarmado e mutilado E com aquele toco De uma mão Ele conquistou Dois reis Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas Um trecho de Eneida De Virgílio Dois Seneca não está falando Aqui das três virtudes Genéricas Nem dos três tipos De bens Que foram classificados Pela escola peripatética Ele só está falando De três tipos De circunstâncias Sob as quais O bem pode se manifestar E no parágrafo E no parágrafo 36 e seguintes Ele mostra que considera Apenas as duas primeiras Classes como bens reais Três O exército de Cipião Montou dois acampamentos E construiu uma muralha De circunvalação A volta da cidade Espanhola Com sete torres A partir das quais Seus arqueiros Podiam atirar Cima da muralha Numantina Ele também Represou o pântano Vizinho e criou Um lago entre a muralha Da cidade E sua própria muralha Para proteger seus Acampamentos Cipião construiu Também muralhas exteriores Para completar o cerco Cipião isolou A cidade do rio Douro Nos pontos onde o rio Entrava e saía da cidade Pares de torres Foram construídas E Entre os pares Cabos com lâminas Foram estendidos Através do rio Para evitar a passagem De barcos e nadadores Quatro O touro de Falares Foi uma das mais cruéis Máquinas de tortura e execução Cujo invento é atribuído A Falares Tirano de Agrigento O aparelho era uma esfinge De bronze e oca Na forma de um touro Mugindo Com duas aberturas No dorso e na parte freontal Localizada na boca Após colocada a vítima A entrada da esfinge Era fechada e posta Sobre uma fogueira À medida que a temperatura Aumentava no interior do touro O ar ficava escasso E o executado Procuraria meios para respirar Recorrendo ao orifício Na extremidade do canal Os gritos exaustivos Do executado Saíam pela boca do touro Fazendo parecer Que a esfinge Estava viva Cinco aqui Sêneca está lembrando Lucilio Como muitas vezes faz Nas cartas anteriores Que evidência dos sentidos É apenas um degrau Para ideias superiores Um princípio do epicurismo Seisca e o Múcio Cévola Logo depois da fundação Da república romana Roma se viu rapidamente Sob ameaça etrusca Representada a lar por Sena Depois de rechaçar Um primeiro ataque Os romanos se refugiaram Atrás das muralhas Da cidade por Sena E iniciou um cerco Conforme o cerco se prolongou A fome começou a assolar A população romana e Múcio Um jovem patrício Decidiu se oferecer Para invadir sorrateiramente O acampamento inimigo Para assassinar por Sena Disfarçado Múcio invadiu O acampamento inimigo E se aproximou De uma multidão Que se apinhava Na frente do tribunal De por Sena Em Como ele nunca tinha visto o rei Ele se equivoca E assassina Uma pessoa diferente Imediatamente preso Foi levado perante o rei Que o interrogou Longe de se intimidar Múcio respondeu As perguntas E se identificou Como um cidadão romano Disposto a assassiná-lo Para demonstrar Seu propósito E castigar Seu próprio erro Múcio colocou Sua mão direita No fogo De um braseiro Aceso E disse Veja Veja que coisa irrelevante Ao corpo Para os que não aspiram Mais do que a glória Surpreso E impressionado Pela Sena O rei ordenou Que Múcio fosse libertado Como reconhecimento Múcio confessa Que trezentos jovens Romanos Haviam jurado Assim como ele Estar prontos A sacrificar-se Para matá-lo Aterrorizado Esta revelação Por Sena Teria abaixado Suas armas E enviado Embaixadores a Roma Seu propósito Seu propósito E aí